Não vai pra frente? Que bom. Hã? Essa pra mim é a alma mais importante. A ansiosa é por aí. Como é que é, Sarah? Tava ansiosa pra essa alma. Essa é a alma pra mim a mais importante. Quem não sabe... Boa noite, Fábio. Beleza? Começando a aula agora. Quem não aprendeu isso aqui, pode desistir? Vou ser bem sincero. A gente tem que bater o olho no gráfico e ver isso aqui. Tá? Eu só tive sucesso quando eu aprendi, é isso aí. Porque isso aí é a base. Nem dizer que a gente já viu tanta coisa que é a base, né? Mas pra mim é a base mesmo da análise técnica, de olhar o gráfico, bater o olho e dizer é isso, não, não é isso. É aqui, não é isso aqui. Pivôs, né? Pivôs é muito, muito, muito importante. Por que o pivô é muito importante com isso? Pivôs é muito importante, porque segundo Dau e sua teoria, tem a medida em que o mercado anda em ondas, né? anda em zig-zag, tanto pra subir, como pra cair. O mercado N nunca sobe igual a uma pedra jogada de um alto, reto, né? O mercado N nunca sobe reto, e é muito difícil ele cair reto. Nós temos que ter a percepção... de bater o olho no gráfico e ver qual movimento o mercado está fazendo. para se ter uma tendência de alta, nós precisamos ter o quê? topos e fundos acedentes. Para se ter uma tendência de alta, é confirmado como? quando se temos topos e fundos acedentes. Isso aqui é o quê, pessoal? Um topo ou um fundo, onde está o cursor do meu mouse? Topo. Topo também. E aqui também é um topo. Isso aqui é o quê? Fundo. Fundo e um fundo. Isso aqui é o quê? Fundo. E isso aqui é o quê? Isso aqui é um fundo, isso aqui é um fundo, isso aqui é o que? Topo, topo e topo, até aí tá entendido Sarah ou não? Assim, então para nós termos a confirmação que estamos em uma tendência de alta, nós precisamos ter topos e fundos ascendentes ou crescentes e uma tendência de baixo, nós precisamos ter topos e fundos descendentes, por exemplo, esse topo foi mais alto do que esse topo, esse topo foi mais alto do que esse topo, esse fundo foi mais alto do que esse topo, esse topo foi mais baixo do que esse topo, esse topo foi mais baixo do que esse, esse fundo foi mais baixo do que esse fundo, esse fundo foi mais baixo do que esse, então isso me confirma uma tendência de alta, quando eu tenho topos e fundos ascendentes ou topos e fundos crescentes, ou quando, e uma tendência de baixa é quando eu tenho topos e fundos decrescentes ou descendentes, está entendido aí pessoal ou não? Perfeito, Luiz. Sim. Então, esse movimento aqui que nós chamamos, se chama pivôs, nós temos pivôs de alta, e nós temos pivôs, de baixa. Luiz, quando é que eu sei que eu tenho um pivô de alta e um pivô de baixa? Vamos lá. Eu sei que eu tenho um pivô de alta, eu tenho que me dar uma pernada. Não, peraí. Eu tenho que dar uma pernada, tá? Perfeito. Posso dizer que é um pivô de alta? Nesse momento, eu não posso dizer que é um pivô de alta, eu só posso dizer que ele deu uma pernada de alta. Aí ele caiu. Faz a sua correçãozinha. Aqui eu tenho um fundo. E aqui eu tenho outro fundo. E aqui eu tenho um topo. Ele formou um topo. Por quê? Porque ele chegou até lá em cima, caiu. Como é que eu sei que ele... Ele foi até esse aqui, é o topo. Quando a gente taça a nossa velha MTA. Não precisa ficar traçando todo o tempo, não. Aí eu pergunto a vocês. Aqui. Ele fez um pivô de alta ou não fez um pivô de alta? Quem não sabe, quem sabe, pode dizer aí. Por favor. Ainda não, né? Quem foi que respondeu? Ele precisa de... É o clipe. Ele precisa ter outro topo mais alto do que o antigo. Perfeito. Eu acho que ele só vai se caracterizar no terceiro movimento. Só armou, né? Armando. O nome desse... Perfeito, Jeffs. O nome desse movimento... O nome desse movimento se chama armou um pivô de alta. Ele não se confirmou no pivô de alta. Esse topinho aqui... Nós chamamos de... Cabeça... Do pivô. Ele só vai confirmar... Que está num pivô de alta... Quando ele não tem a cabeça do pivô. Que é isso aqui. Vocês entenderam ou não entenderam? Entendido. Vamos lá. Entendido. Ele deu... O mercado estava vindo aqui. Espera aí, deixa eu botar aqui de azul. Ela está vindo assim. Isso aqui é o quê? Tendência de alta ou de baixa? De alta. Por quê? Topos e fundos ascendentes, né? Ascendentes. Show. Primeiro, quando ele está no tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Primeira coisa a fazer, o que é? Vocês que estão começando, vocês podem fazer, tá? Porque ajuda bastante. Depois vocês não vão mais fazer, não. Ele armou. Traz-se uma LTA. Tá bom? Aí ele pega e faz isso aqui, ó. Posso dizer que teve uma reversão de tendência? Não. Ah, aqui eu confirmo a reversão de tendência, eu tenho que esperar ele voltar. Aqui é aquele famoso pullback que a gente fala. Correçãozinha. Você, quando ele fez isso aqui, como é o nome do movimento aqui? Quando ele faz essa correçãozinha? Armou. Ele armou o pivô de baixo. E a confirmação do pivô de baixo é quando o quê? Ele rompe o quê? Ele rompe esse fundo aí. Como é o nome desse fundo? Cabeça. Cabeça do pivô. Então, a confirmação de uma tendência de baixo é quando ele romper a cabeça do pivô. Tá entendido? Porque enquanto ele não romper, se ele não romper isso aqui, ele pode fazer isso aqui, ó. Armou o pivô de baixo? Ele confirmou o pivô de baixo ou não? Fez o pivô de baixo aí ou não? Não. Não. Enquanto ele não corrigir para depois romper, ele não armou um pivô de baixo e eu não posso dizer que isso aí seja uma tendência de baixo. Porque ele pode muito bem fazer isso aqui, ó. E dar continuidade para o cíntico de alto. Vocês entenderam aí ou não o x da questão? Alguma dúvida? Podem perguntar. É, eu entendi, Luiz, né? A questão do pivô. Mas, se ele der duas, no caso desse gráfico que tu pintou, se ele der duas pernadas grandes para baixo, não vai considerar a tendência revertida de baixo, né? Não. Eu só vou considerar uma tendência, uma reversão de tendência, quando ele fizer sua correção e depois cumprir a minha cabeça do pivô, ok? Aí sim, eu posso dizer que foi uma reversão. Luiz. Eu já estudei pivô em outras ocasiões, mas ele me diz uma coisa. Você, quando opera, a tua retração, para tu não desconsiderar o movimento, você segura até alguma retração ou... não pensa muito, exatamente assim. Tipo, ah, não, se a retração passar de 61,8, desconfigurou o movimento. Sim. Não, se passar de 50, 100, desconfigurou o movimento. Com toda certeza. Isso é o que eu mais olho. Tá? Mas, e não é o momento certo agora, porque isso a gente vai aprender com ondas de âmbito. Tá entendendo? Ah, beleza. É porque eu uso algumas dessas retrações por causa de outros métodos que eu vim aprendendo, né? Mas aí eu tava só tentando ver o movimento que você faz. É com ondas de âmbito, a gente usa isso aí, tá? Luz é de 23.6, 38, 561.8, tá bom? Com certeza, isso aí é o que eu mais uso, é muito importante. Mas, mais na frente, nas almas de âmbito, figuras, fibonacci, a gente vai aprender isso aí. Hoje é só a parte de pivô. Tá? Pessoal, mais alguma dúvida ou não? Em relação ao pivô? Sim. Tá? Alguma dúvida? Peraí, eu tenho. Luiz, toda a vida que tá no LTA ou LTB, quando fizer um movimento contra a tendência, aí faz a cabeça e confirma no outro, é um pivô. A cabeça pivô, confirmou o pivô. Faz isso, né? E aí pra gente, Sara, né? Pra gente ver o nosso zinho no slide. Tá. Pivô. É uma formação gráfica, que encerra a tendência vigente e indica o início de uma nova tendência. Pivô de alta. Surge quando o preço rompe a LTB, volta a cair, mas não ultrapassa o fundo prévio. É confirmado quando rompe o topo formado após romper a LTB. O que eu ensinei, né? Aqui, ó. Aqui ele vinha fazendo topos e fundos descendentes. traça aí a LTB, que é essa linha azul aqui. Ele rompeu a LTB. Fez um topo já mais alto do que esse aqui. Se eu não tivesse... Se eu apagar essa linhazinha aqui, eu posso dizer que já teve uma reversão de tendência? Esqueçam daqui pra trás. Se eu tivesse só essa linha aqui, eu já posso dizer que pode ter uma reversão de tendência? Assim ou não? Só com essa pernada aqui de alto? Não. Não. Por quê? Porque ele pode muito bem fazer isso aqui, né? Cair. A confirmação é quando ele faz uma correção. Isso aqui se chama o quê? Quando ele faz essa confirmação. Essa correção, pessoal. Como é o nomezinho que a gente tá. A mão pivô. Ele é a mão pivô. O que? E a confirmação de um pivô de alta, que estamos numa tendência de alta, que temos uma reversão de tendência, é quando ele rompe o quê? A cabeça do pivô. Onde é a cabeça do pivô? A cabeça do pivô. Aqui. Ficou entendido, Sarah? Sim, senhor. Luiz, tirar uma dúvida. E se a cabeça do pivô... Cortou aí, eu acho. Caso for na mesma altura ou menor do que o pivô que tá? O topo antigo? É, não deu pra escutar, não. Cortou. Tá pra abrir agora? Tô, pode falar. Me interessa mesmo? Tá ruim. Se a cabeça do pivô... Não. ...for... ...for na mesma altura ou menor do que o topo antigo. Ele... Ele... Ele saia a LTB, mas for do mesmo... Do mesmo tamanho do topo antigo. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Tô. Se ele fizer isso aqui, né? É isso aí? Não, nunca... É, mais ou menos isso. Tipo, usa o gráfico lá que tu tá falando. Que tu tá mostrando, né? É... A cabeça do pivô na mesma altura do... Do topo antigo, entendeu? Entendi. A cabeça do pivô sendo da mesma altura do topo antigo. Sim. O Cene fez isso aqui, né? O Cene fez isso aqui. Exato, exato. O Cene fez isso aqui. Aí, Cene corrigiu. Onde é a cabeça do meu pivô? Lá embaixo, né? É. Aqui. A cabeça do pivô é bem aqui. Se ele romper pra cima, confirma uma tendência de alto. Uma reversão de tendência. Confirma do mesmo jeito. É. Agora, o importante é o último topo, tá? Não é o penúltimo, né? Isso aqui já não tem mais nada a ver com isso aqui, tá? O importante é desse aqui pra cá. Já que ele rompeu o Cene rompeu aqui, ó. Então, o importante é esse topo aqui. Esquece esse topo, tá bom? Perfeito. Então, confirma a ação dele é, ó. A cabeça do pivô. Luiz. Fala. Se ele rompeu antes da LTB e seguir movimento, não se considera, não se caracteriza, né? Não, não se caracteriza. A não ser que ele faça isso aqui, né? Deixa eu ver. E aí vai depender da LTB, né, Luiz? Uhum. Suponho que ele faça isso aqui, ó. Ele já tava fazendo pivôzinho, né? De alta, ó. Mas esses pivôzinhos pode ser o quê, ó? Uma bandeira de baixo. Entendeu? Aí, repete aí, repete aí. Por exemplo. Ele pode fazer isso aqui, ó. Micro pivôzinho de alta, né? Mas aí a gente tem que ter a percepção que isso aí pode ser o quê, ó? Uma bandeira de baixo. Vamos pra prática. Tem a dica também, né, Luiz? De receber as bandeiras através de fibra. É, mas você vai pra frente. Olha aí, ó, pessoal. Tá vendo? Segundo alvo, né? O... Entrada aqui não foi no turismo, no rompimento, ó. Só no segundo alvo, né? HK-50. Ele saiu do range, né? Vê o que é que ele faz. Se ele romper, pra cima. E o SPX ainda tá no range. Vamos lá. Porque eu quero que vocês aprendam isso aqui. Já disse várias vezes. Pessoal, entrem no... Entrem no... Entrem no... 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 Trade in view. Não é isso. Entrem no trade in view. No índice mesmo. Não, eu quero no índice mesmo. Deixa eu ver o Dow Jones. Entrem no trade in view. E façam. Isso aqui, ó. Qual o melhor treinamento de pivô? O melhor treinamento de pivô? A gente faz isso aqui, ó. A gente vê topos e fundos, ó. Tá vendo? Isso aqui tudo é pivô, ó. O melhor treinamento de pivôs é isso aqui, ó. Tá vendo como é cada um de zigue-zague? Que já tá fazendo assim, ó. Se a gente quiser fazer de pivôs maiores... Um... Feito. Feito. isso aqui são factais quero que vocês tenham essa percepção vamos treinar isso aqui isso que são pivôs não é forma de a gente aprender o mercado é o pivô de a gente aprender assim a ler o mercado por exemplo aqui factais menores pivôs menores tendência de alta topos e fundos ascendentes aqui para vocês verem como é importante isso aqui isso parte bem aqui ele rompeu né tinha um LTA rompeu a LTA vai aqui ele fez isso aqui não foi ele fez o que isso aí como é o nome disso aí pessoal esse movimento a cabeça do pivô ele armou o pivô ele armou o pivô ele armou o pivô de baixo ele armou o pivô de baixo posso dizer que teve uma relação de tendência aqui não porque porque ele não rompeu a cabeça do pivô que é bem aqui ó eu só teria a confirmação do pivô de baixo se ele fizesse isso aqui entendeu então ele continuou na tendência de alta deu pra entender aí ou não vamos ver outro aqui vixi tanto gráfico que a gente ele de leões sem ser o índice é... deixa eu ver aqui vamos ver o da vaga ó ó aí tá aqui e faz aqui LTA fiz esse outro fundo aqui último fundo poderia ter dito que aqui teve uma reversão de tendência rompendo aqui essa LTA ou não? não não eu só poderia confirmar que tinha uma tendência de baixa teve uma reversão de tendência quando ele ia romper esse fundo como é o nome desse fundo aqui? cabeça do pivô cabeça do pivô e esse movimento como é o nome desse movimento que ele fez? não sabe? armou o pivô ele armou só fez armar o pivô né? ele não confirmou o rompimento do pivô tá? agora se ele romper esse aqui desse do pivô aí sim ele poderia ter tá bom? e aí deu até aí um que é isso? Quero que vocês aprendam isso aqui A questão de zigue-zague do mercado Minhas entradas é tudo por isso aqui Vocês já conseguem ter essa percepção pessoal? Conseguem ter essa percepção do mercado aí? Esse zigue-zague? Eu já 5 Treinar, tem que treinar A gente olha para o mercado e já vê Topos e fundos ascendente? Não tem nada de ascendente aqui não Bate ouro e não rende Sem direção Aqui como está bonito O mercado pega uma tendência Aqui como é legal, está bem parecido MTB Aqui está um exemplo show MTB, como foi que veio esse MTB? É assim Aqui o que foi que fez pessoal? Como é o nome disso aqui? Aqui Rompeu Rompeu o MTB Aí aqui Quando ele fez essa pernada Olha o fundo Armou porque esse fundo foi mais alto do que esse pinho Ele fez essa pernada Mas depois Confirmação do pivot Quando ele rompeu A cabeça do pivot Que é aonde? Vem aqui Ele caiu Aí deu sequência Entenderam aí ou não? Esse exemplo foi bem bacana Vamos lá voltar E vou de baixo Surge quando o preço pede a MTA Qual é a MTA? Esse aqui É a linha de tendência de alta E volta a subir Mas não ultrapassa o pretopo prévio É confirmado quando rompe o fundo Formado após perder a MTA Vamos voltar lá Tem a minha MTA Tropos e fundos ascendentes Temos os fundos ascendentes E ele rompeu a MTA Essa linha azul Uma hora que a linha rompeu aqui Posso dizer Nessa linha preta Olha só com a linha preta Que teve uma reversão de tendência Pessoal ou não? Aí? Sim Já posso dizer Que tem uma reversão de tendência Só com a linha preta? Não 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 Eu estou contando com o movimento da linha preta E para baixo Não Eu estou dizendo só a linha preta Não, a linha preta não Só a linha preta De jeito nenhum Nunca Posso nem dizer Eu não posso nem dizer Que essa linha preta Armou o pivô Por quê? Porque não corrigiu Porque não pode fazer muito bem isso aqui Vem até aqui embaixo E bumbar aqui para cima Entendeu? Rompeu Rompeu Não faz nada Rompeu Não é Confirmar um pivô de baixa A minha confirmação do pivô de baixa é o quê? O rompimento da cabeça do pivô O rompimento da cabeça do pivô Que é esse fundo Então, pessoal É Vocês entenderam aí ou não? Sim Espera aí, um instante Pronto Vamos lá para a parte prática Vamos dar uma daqui 5 minutos Vamos ver como é que estão nossos ativos lá Ó Ferro para o beck, né? Tá vendo para o beck que lindo? É O rompimento dessa máxima Se quiser se buscar o alvo lá de fio Como é? Médio de 200, né? Eu sairia daqui Se você entrar Eu poderia botar esse alvo de fio aqui também, ó Tá? PSPX Tá no range Pra esse HK50, o bicho é doido, né? Olha aí A gente foi lá no quarto alvo e do mesmo jeito que vai, cai, né? Tá aí o motivo que eu pensei em operar, mas não vou mais de jeito nenhum Ei, Luiz Lá no SPX O alvo seria a média de 200, é isso? No SPX? Não, mano No erro, né? Aí, ó Foi até o terceiro alvo Se eu tivesse entrado aqui, eu tinha saído na média de 200, tá? Aqui já estava praticamente no segundo alvo, né? Depois que passa, fica bonito, né? Não foi até o terceiro, tá? O ideal agora é fazer um pullback aqui, ó Vocês sabem o que é pullback, vocês? Caiu, Luiz, aqui Como é que é isso aqui, ó Pivô de alta Ei, Luiz Ah Tinha caído aqui, foi mal A entrada de alta Hã? Ei A entrada seria no rompimento da esquerda o vermelho No alto, na média de 200, é isso? Entrada aqui E saída aqui Depois que passa, fica bonito Dizer que eu não vou Uma média de 200 caindo aqui Eu vou deixar passar? Não vou Passou aqui porque Passou, mas eu não vou Aham Entendi A dúvida era essa aí mesmo Porque eu vi a média de 200 caindo Sara Pullback O que são pullbacks? É, pullbacks Foi o que tu falou Pullback é pivô de alta É? O mercado vai descer para o Chicago Ele corrige Depois rompe Como é o nome desse movimentozinho que ele corrigiu aqui? Seria a cabeça do pivô Pullback O que é que significa pullback? Vocês sabem, não é isso? Não Nem eu Vamos pesquisar Fazer uma coisa de retorno Salto de retorno Puxar Pullback é isso Quando ele dá uma esticada Ele dá uma correçãozinha E vai Mas existem vários tipos de pullback Que vem aqui Vai ser mais para as últimas aulas Tá? Aqui ó Pullback Simples Tem um raso Tem um profundo Tem um violino Tem um pullback Tem um problema É a última aula Meu Deus Luiz, só uma dúvida É... No pullback Não interessa qual o candle Que ele faz Se ele corrigir Não importa o candle O tipo de candle No caso Importa sim Qual assim não importa Importa, né? Com certeza Como é que ele pega e... E outra O que eu já considero o pullback O candle O que é o candle A gente já pode Mas vai da pereira O que é o candle Já pode Vamos dar uma almozinha aqui Bem bacaninho para vocês Vocês entenderam o pivot, né? Sim, sim Pessoal, espera Vocês podem esperar Cinco minutinhos Vou ensinar outra coisa aqui Só resolver um negócio aqui Pode ser? Pode Deixa eu só resolver um negócio aqui Rapidez Apareceu aqui Tá? Obrigado. 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 Bom. Voltei. Esculpe. Vamos lá. Uma pequena nova de pobeck. Que é pivus. Vocês estão me escutando, pessoal? Oi, oi. Sim, sim. Normal, beleza. Massa. Eu tenho aqui Existem três tipos de entrada aqui, senão isso aqui é o único Como é o nome dessa barra aqui? Alguém sabe? Barra de fonte Barra de fonte Ele pode fazer uma entrada nessa barra de fonte A gente pode entrar aqui nesse rompimento e o stop aqui Ele pode fazer Dar uma esticada aqui para cima Então a gente faz isso Ele pode fazer isso aqui também Dar uma barra de força Faz uma barra de respiração O nome disso aqui se chama Gift O ideal é que seja um Spirit Op Seja um Spirit Op Para depois ele fazer isso aqui Para depois ele fazer isso aqui Entrada Aqui E o stop aqui abaixo O stop diminui bastante o tamanho E ele pode fazer isso aqui E ele pode fazer isso aqui Dar uma barra de força E do mesmo jeito que dá essa barra de força Ele pode fazer isso aqui Cair Isso aqui a gente se lança Por que eu gosto de esperar o pullback Porque meu stop fica curto Ele pode acontecer De ele fazer Esse movimento aqui Tá bom? E existem vários tipos de pullback Existem vários tipos de pullback O nome desse aqui Muita gente O outro chama Padrito Tem gente que chama de Barra de força O pessoal inventa o nome Mas isso aqui não inventa o movimento Pablito Esse aqui com um candle só É um gift E esse aqui não é nenhum Não tá E aí a gente se lança A gente chora O Pablito aí Eu deixo a ordem já em cima Dessa barra de força Né? É Fechou Fechou a barra Espera a barra ir Na hora que a barra fecha Bota um ticket e assim Mas hoje eu não tô Mas tem alguma Mas tem alguma Ocasão Sim, como é? Fala Mas tem alguma Ocasão específica Pra gente entrar em um Ou no outro? É com vocês Eu não tô entrando aqui Tô vendo Barra Várias barras de força Eu não tô mais entrando aqui Porque o stop tá dando muito alto 500, 600 pontos Tem a probabilidade de ir lá pra cima A gente perder o movimento? Tem Tem a probabilidade grande De dar certo? Tem Mas eu não tô entrando Quem quiser entrar Pode entrar Aí é com vocês Aí é com vocês Existe Vários tipos De pullback Existe pullback simples Que é uma barra ignorada O pullback simples Ele dá essa porrada pra cima Faz essa outra barrinha E dá outra barrinha Como é o nome disso aqui, pessoal? Outra barrinha grande Como é o nome disso aqui? Como é o nome disso aqui? Com a barra ignorada Pullback simples Gift Gift é o pullback simples A gente chama de pullback simples Tá? Existe um pullback raso Como é que é o pullback raso? Ele faz uma barra grande E depois faz mais ou menos Três barrinhas Quatro barrinhas De três a cinco barrinhas Vamos comprar cinco aqui Pra depois Dar uma porrada pra cima Entrada Violação Violação daqui Um stop No fundo E mais abaixo Existe o pullback plano Como é o pullback plano? Ele tá aqui Dar essa porrada Que eu acho melhor pra mim É isso aqui E anda de lado Geralmente Esses cantos são o que? Doji Spin top Muita sombra Pouco volume Pra depois fazer o que? Pra depois Ele fazer isso aqui Esse aqui é o plano O ideal O ideal Nessa situação É que a média de 20 Venha por baixo E ele toque a média de 20 Que geralmente se confirma com o para-breakout Temos um pullback Temos um pullback profundo Como é o pullback profundo? Ele dá essa barra aqui E faz isso aqui E faz isso aqui Pra depois Ok Top Não gosto muito de entrar com o pullback profundo Dependendo da situação Cada caso é um caso Diferente Porque já está muito esticado Ele já vai pegar o rompimento daqui Esticar Que aí a gente fica Usando uma reversão de tendência Né Luiz? Mas eu só vou ter uma reversão de tendência Se ele romper esse fundo Pensar Não Pensar numa reversão de tendência Se ele romper Esse fundo aqui Enquanto ele não romper Só que aí o stop fica muito grande também Fica muito grande O ideal O ideal Espera aí O ideal É que depois que ele tem esse pullback profundo Ele faz isso aqui Faça isso aqui Pra depois fazer o que? Romper Vocês entenderam? Comprimento de que? Dá máximo A violação Comprimento da máxima A violação E o stop aqui Né? E sempre é o que? Sempre o que é isso aqui? Pivôs de alta Tocos e fundos ascendentes Tudo é pivô Vocês estão vendo como tudo é pivô? Pode falar assim Acaba que tudo também Tudo também é uma população, né? Sim, pullbacks é o que? O que é que significa pullbacks? É só acumulações de preço, né? É eles tomando fome Para eles dar continuidade A sua tendência O mercado anda em zigue-zague O mercado anda em zigue-zague O mercado não anda direto, né? Não se movimenta reto Ele anda Ele se movimenta em zigue-zague Você pode falar, filho Tá faltando o pullback violino, né? Pullback violino É o seguinte Aí quando ele tá aqui Dá essa porrada Faz esse queno Aí agora ele pega Faz isso aqui, né? Queno vermelho A gente bota Uma entradazinha aqui De compra Né? Vai deixar logo ele aí E ele faz isso aqui Cai Aí depois Ele bate Pega na nossa onda Aí ele pega Faz isso aqui, ó Nosso stop não estaria aqui Ele foi violinado Aí depois o que é que ele faz? Pega faz isso aqui Entendeu? É esse aí, você sabe? Isso Então, existe Esses tipos de pullback O que são pullbacks? São zigue-zague Zigue-zague de quê? Topos e fundos acedentes Foram tendência de alto Ou topos e fundos descendentes Foram tendência de baixo Deu para entender Alguma coisa Sarah Ou não? Deu E Luiz O pullback A acumulação, né? Assim, o mercado Virando também Mas tem pullback Com grandes volumes, hein? Assim, que pode A gente ficar duvidando Do pullback? Não Geralmente os pullbacks São sem volume Vai Aqui porque o mercado começou, né? Por exemplo Vamos ver aqui É, normalmente quando tem Uma barra forte Uma barra elevante Tem um volume muito alto Os outros Os outros tendem a ter Um volume um pouco mais baixo Fazer um pullback Para respirar um pouco Aqui o mercado abriu Sem volume, né? Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Aqui foi um pullbackzinho O pullbackzinho, o que? Plano, ó Vocês estão vendo aí? Ele andou demais Bateu na média de 20 Olha, caiu Olha o volume Ficou pequeno Olha como é que são Os candles do pullback Doji Como é? Spin top Spin top Doji Ó Doji Sem Candles, né? Que Sinceramente Não tem porque A gente Tem meio A gente já sabe Que está acumulando Quando é Esquendo Se arrastando Se arrastejando É complicado Isso aqui já foi O que? Hoje Foi uma acumulação De preço Foi uma acumulação De preço Não é? Esse range Olha como é que fica O volume É que vai acumulando Aí troca um lado Sem saber O que é que iria Deixa eu ver no dono O dono fez um pullbackzinho Ele fez esse pullback O pullbackzinho Olha como ficou o volume Desse pullback aqui Tá vendo? Tá vendo? Depois que rompeu Quando começa a romper Aqui vai entrando o volume Então pá pá Se deu esquerdo alto Aí agora fez outro pullback Olha o volume já diminui Depois quando ele rompeu Aí o volume aumentou Põe esquerdo aqui Tá vendo? Que foi a minha entrada hoje Aí eu fiz um volume menorzinho De outro volumezinho De exaustão Quero de exaustão Aí isso aqui é o que? Outro pullback Mas é bandeira Sim, cara Bandeira é pullback É uma acumulação De preço Tá? Bandeira é acumulação De preço Deleza? Rontei e pronto E onde faz o pullback Depois faz um pivô, né? Isso aqui tudo é pivô Deixa eu passar lá Deixa eu passar lá no Aqui dá pra traçar Deixa eu apagar aqui Vou embora Todos os pullbacks são pivôs Armando pivôs, né? Aqui, pivô Temos que a gente tem que aprender Passar topos e fundos Passar topos e fundos Tá vendo? Isso aqui tudo é pivô Pivôs e baixa Isso aqui Querendo ou não É um pivô de alto São pivôs de alta De alta, perdão É topos e fundos acedentes Topos e fundos acedentes Apesar de ser bem feio Tá feio Mas é pivô de alta Alto Topo, fundo, fundo Tá vendo? Olha os topos Aqui teve uma violinaçãozinha Descendentes Tá vendo? Apesar de ser bem feio É de alta Feio É mais ou menos Alguma dúvida Mais ou não, pessoal? Dá uma olhando aqui No SPX SPX, ó Olha o SPX aqui Vocês tem uma violação Pivôs caindo Isso é pivôs de alta Ou pivôs de baixa? Nem Por quê? É lateralizado, né? Não tem topos e fundos Nem descendentes Nem ascendentes Aqui que show Foi até o terceiro alvo, né? Bateu o terceiro alvo Caiu No erro O backday Fez aqui Isso aqui é um repique O back repique Ele veio aqui Voltou Voltou a testar Por quê? Por que sempre acontece isso? Por que quase sempre acontece isso? Por quê, pessoal? Já teve uma briga tão grande Aqui dentro Ninguém sabia pra onde é que ia Se ia pra cima ou ia pra baixo Né? Que Se tentar voltar, essa é a briga dos institucionais Olha aí que doideira O bicho bateu lá no quarto alvo O ideal é que eu faço o quê? O ideal é que eu faço isso aqui Vai cair Confirmou a tendência de baixa aqui? Não Porque ele confirmou Porque pode justamente fazer isso aqui Ó Do mesmo jeito que caiu, pode subir Vou entrar vendido aqui? Não, não vou Tá muito esticado Onde é que quer ser meu estope? Se for sentar a venda aqui Meu estope seria bem aqui Então, o pullback o que é? O pullback é a oportunidade que nos dá De entrar na operação Né? Pra tentar diminuir o nosso prejuízo Caso a gente seja estopado Entendeu? Ah, caiu, perdeu Ah, fazia o quê? Caiu 70% do tempo do mercado é Consolidado, né? Acumulação de preço Depois, quando ele pega uma tendência Aí fica mais fácil É só 30% do tempo do mercado Alguma dúvida, pessoal? Ou não Gostaram da aula hoje É em topo, Luiz Valeu, Luiz Show de bola Show de bola E aí E aí Obrigado.